Hoje a cor é lilás, tá proibido, mas antes desse, o like se inscreve ao mesmo tempo em dois segundos Um, dois, e aí, conseguiu? Bora lá então, lilás Olha só, Rambo e Samba, já começa assim com cheio de negócio de lilás nessas coisas Sério mesmo, gente, ó, aquele negócio ali na frente é lilás, hein, não é? Toma cuidado que também pode ter bicho de lilás, que aí eu tô lascado mesmo Opa, encostei no carinha ali, mas será que ele é lilás? Eu não sei, meu Deus do céu, eu tô perdido É aqui, ó, que eu não posso postar nesse negócio rosa aqui, ó, ou lilás, não sei E isso daqui também é lilás, galera, na verdade, pessoal, eu tô até confuso, porque eu não sei o que é lilás direito Se aquilo ali é lilás, se isso daqui é lilás, se essa galinha é lilás, se eu sou lilás Aliás, por que eu não passei ainda? Vou passar, uai Meu Deus, não, bote first Isso daqui é lilás, isso daqui é lilás, não é? Não, não é não, gente, é? Falou nada